Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Começou hoje aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, a exposição Entre a Saudade e a Guerra. Quem está lá é o repórter João Pedro Neto, que conversa com a gente ao vivo. Olá, João Pedro, boa tarde para você. Explica para a gente quem é que está sendo homenageado. Boa tarde, Roberta. A você e a todos. Pois é, Roberta, olha só, são homenageados aí os brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Portanto, fizeram parte da FEB, a Força Expedicionária Brasileira. São cerca de 25 mil homens e mulheres. Então, essa exposição Entre a Saudade e a Guerra, ela está montada aqui no Palácio do Planalto e foi inaugurada agora há pouco pelo presidente Michel Temer. A primeira mostra reúne aí documentos, fotos, cartas e objetos que remontam à história da FEB na Segunda Guerra Mundial e da campanha vitoriosa do Brasil na Itália. Aqui o público vai poder conferir aí um grande painel com toda a cronologia do conflito, os principais fatos, a participação do Brasil, além de um mapa aí de quase 50 metros quadrados com todo o roteiro da Força Expedicionária Brasileira na Europa. Também estão expostas aí medalhas, insígnias, distintivos e bandeiras históricas, além de várias cartas enviadas e recebidas pelos pracinhas para familiares, especialmente durante a guerra e que puderam ser trocadas aí por meio do serviço postal da FEB organizado pelos Correios. É todo um material interessante, uma documentação histórica aí muito interessante. Então, Roberto, essa mostra é organizada pela Presidência da República, como eu falei, está montada aqui no Palácio do Planalto até o próximo dia 5 de julho. É gratuita, inclusive pode ser visitada também nos finais de semana, mas para fazer essa visitação, quem tiver interesse, precisa fazer um agendamento online aí pelo portal da Presidência da República na internet. Roberto, com você. Está ótimo, obrigado pelas informações, vale a pena mesmo conhecer, João Pedro. Obrigado, bom trabalho. E olha só, reforçando o que o João Pedro aí acabou de dizer, para visitar a exposição Entre a Saudade e a Guerra, é preciso fazer o agendamento pelo portal da Presidência na internet. O endereço aparece para você aí na tela. A maior operação de combate à pedofilia realizada no mundo em um único dia. Essa foi a Luz da Infância, operação que envolveu quase 3 mil policiais em todo o Brasil. A iniciativa é do Ministério da Segurança Pública e o foco foi o compartilhamento de arquivos digitais pela internet. Até o momento, já são 197 presos. A segunda fase da Operação Luz na Infância mobilizou mais de 2.600 policiais civis em 284 cidades de 24 estados e no Distrito Federal. Os alvos eram pessoas que possuíam arquivos digitais com conteúdos de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Foram cumpridos quase 600 mandados de busca e apreensão. É importante também destacar que essa é a maior operação para reprimir crimes de abuso, exploração sexual infantil e juvenil realizada no mundo em apenas um dia. Durante dois meses, a Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública fez o levantamento dos alvos. Foram analisados cerca de um milhão de arquivos. Com a identificação das pessoas que armazenavam ou compartilhavam esse tipo de conteúdo, os dados foram enviados para as polícias civis dos estados. Com base num trabalho bastante técnico que explora a tecnologia para que nós possamos identificar no ambiente cibernético possíveis transgressores, a Diretoria de Inteligência consolida um pacote acionável e transmite isso para cada uma das polícias civis do Brasil. As penas para quem comete esse tipo de crime podem chegar a até oito anos de reclusão. Os perfis dos presos eram os mais variados. Temos casos de mulheres presas, advogados, profissionais da área de saúde, educadores, tem um funcionário público que trabalhava com crianças, então são pessoas acima de qualquer suspeita. O ministro Raul Jungmann lembrou que com a aprovação pelo Congresso Nacional da proposta que cria o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, as operações integradas serão cada vez mais frequentes. Ele integra a União, os estados e todos os municípios dentro de uma arquitetura e de um sistema de segurança. Além disso, promove a integração, o planejamento nas áreas de operações e inteligência, mas determina que todas as informações sejam produzidas tecnicamente, consensualmente, e nós passamos a ter pela primeira vez na nossa história um sistema que venha a produzir estatísticas, dados e informações na área de segurança. Na primeira edição da Operação Luz na Infância, realizada em outubro do ano passado, foram cumpridos 157 mandados de busca e apreensão de computadores e arquivos digitais. 112 pessoas foram presas na ocasião. Mais de 13,9 milhões de pessoas vão receber o benefício do Bolsa Família deste mês. O dinheiro pode ser sacado a partir de hoje. O valor repassado é de mais de 2,4 bilhões de reais. E o valor médio do benefício para cada família é de pouco mais de R$ 178. Mais de 254.550 novas famílias foram incluídas este mês e a fila do Bolsa permanece zerada. Para saber a data de pagamento de cada mês, basta acessar a página oficial do Bolsa Família no Facebook. E olha que notícia boa que vem do campo. O Brasil terá a maior produção de café da história. É o que mostra o segundo levantamento da safra 2018, divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Serão 58 milhões de sacas de 60 quilos. O crescimento deve ser de mais de 29% em relação à última safra. De acordo com o estudo, o bom resultado se deve, em parte, às boas condições climáticas. O maior estado produtor é Minas Gerais, com 30 milhões de sacas de café. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí